Qual católico nunca sonhou em conhecer o Santuário de Guadalupe? A famosa imagem impressa de forma milagrosa nas vestes do índio Juan Diego há séculos tem levado milhares de pessoas à Cidade do México. O A12 foi conferir de perto e convida você a conhecer mais sobre este lugar. Olá gente, olha eu aqui de novo para mais um vlog e hoje eu estou num lugar mais que especial. Para mim era um sonho da minha vida conhecer o Santuário de Guadalupe. Eu estou aqui na praça, no quarto principal e é um lugar muito lindo, maravilhoso. Aqui recebe, para você ter uma ideia, cerca de 20 milhões de devotos por ano. É uma coisa magnífica. Hoje o movimento não está tão grande porque não é final de semana. É muito bonito gente, vale muito a pena. Vamos lá conhecer então o Santuário de Guadalupe? Gente, o Santuário de Guadalupe é considerado o segundo templo católico mais visitado do mundo. Ele perde apenas para a Basílica de São Pedro no Vaticano. Aqui existem duas igrejas, essa antiga que está atrás de mim. Ela começou a ser construída em 1531 e foi terminada em 1709. Depois, vocês podem observar que ela é uma igreja torta, ela está pendendo para frente. O México é uma cidade que foi construída em cima de um pântano. Aqui tem uma areia movediça e a cidade cede cerca de 20 centímetros por ano. Mais ou menos a cidade vai afundando. Por isso, devido a toda essa irregularidade na estrutura da igreja, foi construído em 1976 o Santuário Novo, que é esse daqui. E a história daqui é a seguinte, em 1531, um índio chamado Juan Diego se deparou com Nossa Senhora, lá no alto aqui, atrás dessa igreja. E Nossa Senhora pediu para que se fosse construído um templo em homenagem a ela e também para que o povo daquela época, que eram povos muito violentos, faziam muitos sacrifícios a deuses pagãos e tudo mais, para que esse povo se convertesse. Então Nossa Senhora pediu a Juan Diego para que ele falasse com o bispo, para que se fosse construído um templo aqui. Juan Diego, depois da aparição, foi até o encontro do bispo. Só que o bispo, ele não acreditou na história e pediu uma prova. E o que era essa prova? A prova é que Juan Diego teria que achar e encontrar rosas raras aqui, rosas que jamais poderiam ter nascido aqui e que levasse de volta até o bispo. Juan Diego voltou, encontrou novamente com Nossa Senhora, Nossa Senhora apareceu novamente para ele e ele explicou que o bispo não acreditou. Nossa Senhora então falou, vá até tal lugar, colhe as rosas e leve essas rosas até o bispo. Juan Diego foi, colheu as rosas. Ao chegar no local, ele usava uma espécie de manto muito utilizado pela cultura aqui do México, pelas pessoas até hoje. Ele então levou as rosas dentro da roupa dele. Quando ele encontrou com o bispo, ele despejou as rosas no chão. No que ele despejou as rosas no chão, estava estampado no tecido desse manto a imagem de Guadalupe, que é a que conhecemos hoje, que é considerada um milagre da Igreja Católica. Apenas essa imagem e o Santo Sudário, que são consideradas pela Igreja Católica como milagres divinos, que não foram criados pela mão do homem. Assim como a Aparecida, Guadalupe também sofreu um atentado. Foi colocado um vaso de flores logo abaixo do quadro, onde está o manto com a estampa, o manto milagroso de Nossa Senhora de Guadalupe. Esse vaso, ele explodiu, destruindo tudo o que estava ao redor. Existia um crucifixo na frente do quadro, e ele é encontrado aqui em exposição, dentro do santuário, que ele está todo retorcido. É como se ele tivesse protegido a imagem, como se ele tivesse arrebatado a explosão, e que tivesse protegido Nossa Senhora de Guadalupe. O quadro milagroso ficou intacto, e o filho protegeu a mãe. Um milagre divino aqui na cidade do México. Um fato curioso também, é que no dia 12 de outubro de 1976, o dia de Nossa Senhora Aparecida, por acaso, Nossa Senhora de Guadalupe, ela foi transportada da Basílica Velha para a Basílica Nova, onde ela está até hoje. A Basílica Nova, ela foi construída porque a antiga estava afundando. Esse terreno aqui, gente, ele é movediço, e ele afunda cerca de 20 centímetros ao ano, né? E além de tudo, a cidade do México é uma cidade que já passou por vários terremotos. Então, por isso, foi construída uma Basílica Nova, mais segura. Essa antiga, ela ficou fechada durante muitos anos, para que se fossem feitas obras para conter todo esse comprometimento da estrutura que vem acontecendo. A imagem de Guadalupe, ela está dentro de uma cápsula blindada para que seja protegida de outros atentados e que também ajude na conservação. Um outro detalhe curioso é que dá para se ver com o microscópio, claro, que nos olhos da Virgem de Guadalupe existe a imagem do Juan Diego na retina. Então, é uma coisa espantosa mesmo. Eu até arrepio de falar. E essa foi a nossa viagem pelo México. Espero que você tenha gostado de conhecer esses lugares maravilhosos, recobertos de história, cultura e religião. E aí, diz para a gente, onde você gostaria de ver uma próxima jornada do A12? Ah, e não esquece de dar aquele like esperto e compartilhar nas redes sociais. Tchau! E aí, diz para a gente, onde você gostaria de ver uma próxima jornada do A12?